Na Transpantaneira, a transformação acontece e o resultado aparece. Mato Grosso em Gação A Transpantaneira é a porta de entrada do Pantanal, que liga a cidade de Poconé com o distrito de Porto Jofre, com uma extensão de 150 quilômetros. Com mais de 12 milhões em recursos, o governo construiu 31 pontes de concreto como esta aqui, substituindo as pontes de madeira. Depois dessas pontes de cimento, tirou as de madeira, que a gente sofria muito com elas. E melhorou para mim, para todo mundo que tem pousada, para os clientes nossos, turistas, 100%. É investindo em infraestrutura e turismo que a transformação acontece e o resultado aparece. Mato Grosso em Gação Governo de Mato Grosso